Bom dia família, olha aqui o Fabinho, reclamou que não tirou foto com nós, olha aqui o Machida San, falou que é direto de Oklahoma, não, Okawa, Okinawa, e aí, bora beleza? Bora, então bora, bom pessoal, então chegamos aqui no Toca dos Lobos, é um lugarzão, é um campo que eu estava muito afim de conhecer faz tempo, ali a gente tem as bandeiras brancas ali que vão sinalizar o campo, onde a gente vai ter que cumprir as missões, tem a parte do Safe Zone que é lá para cima, que a gente pegou um espaço aqui que vai estar sendo feito de estacionamento aqui para poder acomodar todos os operadores, lá o fundo o pessoal está cronando, a gente vai dar uma verificada nessa cronagem também, beleza? E aqui já já deve estar chapado de carro aí, beleza? Eu não conheço muito bem aqui, ó. O local, mas olha o Sniper se preparando, e hoje ele está no meu time, graças a Deus! Vai dar bom ou não, vai? Vai, com certeza, já deu! É, nóis! Olha o cara do garra treinando para matar os outros, velho, olha a maldade no coração do cara, velho, pensa nisso! É, doidão! Bom dia, senhores, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Se arruma aí! Show! Quer ficar ali, naquela porta ali, olha? Melhor, né? É! Tem que ter que vir para o outro lado! Puxa, tá um mangue! É, dá no capô, sim! Está contra o sol! O Chá lhe deu um pontinho, ó! Olha ele! Fabião, olha que gato de barba, né? Olha que garra! Eu fiz assim nele, ó! Olha o carinho na barba! Vamos ver se eu vou barrar hoje Vira aqui para baixo Olha o sol Está falhando 393 Obrigado, estamos juntos A hora que ele começar a atirar eu já escapulo daqui Primeiro, como é que funciona o respaw? Você sai com dois respaws Um respaw na base Onde tiver tambor laranja é respaw fixo E um outro respaw distante de 80 a 100 metros da base Tambor laranja igual esse daqui Respaw fixo Por que? Por que dois? Porque se a base estiver atacada não pode pegar respaw Pega o respaw fixo do lado Cada bandeira conquistada Cada suporte de bandeira Que tiver uma bandeira do seu exército Vira respaw automaticamente Então, como é que funciona o respaw? Tomou tiro? Mortou! Senta pano vermelho na cabeça Todo mundo com pano vermelho, né? Senta por 5 minutos Se no intervalo de 5 minutos O amigo chegar Tocar em você E fizer a cura Com a sua bandagem Não é a bandagem do que está vivo O que foi alvejado da bandagem Para quem está socorrendo E quem está socorrendo Dá duas voltas no tronco Não pode ser na perna ou no braço E dá um nó Pronto O respaw está feito Pode Atenção senhores Atenção Teco Cale-se Pode arrastar o alvejado Para um ponto mais seguro Pode Com o consentimento da pessoa Cara, vou te arrastar aqui Que você está Que está em uma zona de tiro Beleza, beleza Pega, arrasta pelo colete A pessoa alvejada não pode levantar Mas pode com o pé E com o braço ajudar Para se arrastar Até um lugar mais seguro Atenção Atenção Mais informação aqui No Codiak Tem cinco socorristas Verdadeiros Agentes socorristas de saúde Que tem equipamento médico No carro Caso alguém precise Dúvida Ah não, tem umas bichonas aqui Tem bichonas aqui que faz É Senhor, vamos definir as bases Atenção Segura, Berson Para de fumar Na hora do briefing não pode fumar Eu tenho duas bolinhas aqui Bolinha laranja e bolinha verde Atenção Grizzly Base 2 Pegue a bolinha para ver Que sacanagem A gente vai dar uma boa Não pode pegar essa bolinha Não pode pegar essa bolinha Não seja tímido Aqui está Então Codiak Vão subir Para base 1 Aqui Do lado Agora do meu lado esquerdo Subindo a rua Os Grizzly Vão subir pela trilha de bambuzal O canal Educa Media Aí cara, aí é nóis Poxa na sala Poxa na sala Poxa na sala Poxa na sala Aqui Alguém já vai lá e pega É, não precisa ir todo mundo naquela base Porque não vai ter ninguém Vai um só lá e pega a base E aí ele vem ajudando por baixo Aqui ó Daqui desse nível Vai ter um outro nível Que ninguém tem Só de lá É o final de também E aí Faz uma linha ali Vai ter a visão dos caras doido Obrigado, obrigado Aí a gente Chegando ali a gente para E depois a gente Se a gente perder aqui ó Dali dá pra ver perdendo Os caras doido Fechou Ali é o melhor lugar Então Ali é o melhor lugar Ó, está quente Então puxa a nóis lá Vai pra onde? Tem uma base já aqui As outras precisa achar Pegaram a bandeira Pegaram a nóis Oi, liberado Vamos pegar outra bandeira Vamos ficar lá em cima lá É deles já? Não, tem uma mina lá A gente está fumando maconha Bruno, ela é lá em cima, né? Complicado, hein? Oi, policial! Tudo bem? Hoje nós estamos disfarçados de policial Hoje É que a gente sempre vem orar aqui, né? Deus abençoe, tá? Também, meu querido Obrigado, senhora Você viu alguém aí, irmão? Lá embaixo é os caras? Lá embaixo é os caras? Os caras estão bem lá embaixo Estão bem lá pra baixo É, bem lá no canto lá Aqui? Não, não, eles estão lá Estão bem afastados Ó, dá até pra tentar fazer Não sei se tem bandeira lá Mas se vai aqui assim, ó E corta pelas pedras Dá? Dá Meu, mas tem Tem muito cara nosso aqui na frente Tem sniper, tem um caralho aí, né? Mas ele tá falando a parte de cima lá, ó Os caras não conseguem pegar nós de cima pra baixo Ah, sim, aí? A parte de cima tem acesso, não? Poxa Tem mulher aqui não, né? Eu vou dar um mijão, velho Ficou, né? Ficou, né? Ficou lá na cima Ele jogou aqui já, alemão? Nunca, velho Eu a primeira vez O 6 é o 4, né? Ô Danilo Danilo O time deles Tá bem lá na ponta Então, mas vamos mandar a gente guardar aqui ou avançar? Vai avançar? Tá bom Vamos lá Ficou com você aí Bora, Fabio Cadê o... Ah, tá aqui Ó, passou mais dois pra esquerda, hein? Ah, nós estamos avançados lá, ó Quem que é o comandante? Ah, ele tá lá na frente Qual que era o primeiro objetivo que a gente fez? Pô, ter esculpeado a gente só tá aguardando as ordens aí, cara O nosso objetivo era o M5 Era aqui em cima A gente já tá ganhando pro Jota Minha squad já avançou Precisa de gente por baixo Aqui, ó Ali na frente é nossa? Na frente é nossa? Não Olha lá, aquele lá, aquele lá, aquele lá Brunelli, Brunelli Aqui, ó Cadê os snipers? Ali, Danilo, ó Tem, tem, tem Ó lá No meio do mato, 12 horas lá, ó 12 horas aqui, ó Ó a cabecinha dele pra fora com o ombro ali, ó Aqui, aqui, ó Ó, reto aqui, ó Olha lá Tô vendo, tô vendo Tem dois lá, velho Na árvore grande aqui, ó Ó, se passa o Brunelli, a árvore bifurcar escura Tem dois, hein? Tem dois na árvore, tem dois, tem dois Na reta são dois Pô, os caras aqui em cima não mataram eles ainda, velho Olha lá, olha lá Tá ali, ó Vamos lá, ó Tem um aqui, tem um de camisa, ó Tem vermelho aqui na árvore, ó Aqui não, tem mais um, tem mais um, ó Olha, olha o mato, olha o mato lá Já vi, já Passei aqui, passei aqui O irmão, vocês conseguiram ver aqui, ó Beirando? Na curva? Na curva? A curva aqui é nossa? Irmão, irmão, irmão Tem um visual daqui, ó Irmão, irmão Tem um visual daqui, ó Tem um visual daqui Tomar cá a árvore ali? Morto? Morto, morto Pode vir? Chega mais longe, vai mais longe, vai mais longe Segurança, segurança Aqui já não chega mais Eu tomei lá de baixo da frente Pode falar assim, não? Pode, né? Olha, tô curando, tá ferido Então, eu tomei da frente, ó Ali, ó Tudo direita tem um 5 lá no meio do mato Viu? É braço ou corpo inteiro? Ó, lá Corpo inteiro Ó, irmão Lá tem uns 5 deitado no mato Lá É, tem que ir por cima Aqui por baixo a gente vai ficar tomando Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Faz visada os dois, é rápido? Rápido Boa, gente Ô, irmão, aí embaixo Será que tem alguém aí embaixo? Não, tem um morto e não está aqui Ó, vou correr naquela árvore ali, ó Aqui, ó Será que é calor? Não correu, cara? Eles estão falando que correu? Não, tá aqui Tem um aqui, eu estava atirando e tem um aqui, ó Ó, fica de olho neles que eu vou ficar lá embaixo Boa, Jorge Ó Você, fica de olho neles aqui Não, não, ó Então, Bolívar, Bolívar Pega a esquerda que eu pego aqui Que está mais aberto para mim aqui na estrada, ó Não, não, mas não tem ninguém na estrada Não, não, ó Não, não, mas na árvore da esquerda tem um E da direita, eu pego Você consegue ver o cara do morrinho aqui? Ele está bem aqui na frente, aqui, ó Não, o que está na árvore lá Então, marca esse aí, Bolívar Você vai marcar aqui, ó Aqui, ó Ó, lá onde está o Ranger, está vendo? Você marca aqui, eu vou correr ali Olha os caras ruxando lá na esquerda Caralho Peraí Fechou? É, eu vou lá Aonde? Aqui, né? Eu vou neles E aqui? Fabio, Fabio Olha aqui para baixo Olha para mim aqui, ó Eu vou em frente aqui, ó Eu vou seguir 12 horas minha aqui Para pegar aqueles caras da moita, beleza? Ó Se eles botar a cara Atira neles para eles não me ver Atira lá, negão Atira lá que eu vou lá matar eles Tá morto? Não Tá vermelho? Eu quero buscar aqueles dois caras na moita ali Então é o que eu falei Se a gente estiver direto aqui A gente vai buscar na moita Se a gente botar a ropa pela direita Tu me dá um cover? Eu vou lá É que tem uma fossa do caralho aqui na frente Aí dá para passar, irmão? Dá, mas tem água para caralho Tem água para caralho Ó Quer tentar ir? Faz assim, ó Vocês dois estão de AEG Fica suprimindo ali, ó Ele vai tentar ir Eu vou ver se eu vou atrás dele Vocês mandam a bala no mato Se vocês verem alguma coisa se mexendo Tu quer ficar aqui, ó Daqui tu ganha a moita todinha Se ele botar a cabeça para fora, tu atira Mas não precisa dar muito tiro, tá ligado? É só o suficiente para ele Na esquerdinha Pegou? É, o problema é que ele está de bizu Esse aqui é fundo ou não? Até a ave aí não Mas depois da ave parece que tampou tudo Meu, segura a moita, hein, velho Segura a moita Pô, a esquerda lá em cima é nosso? Não, aqui não Tem cara aqui, ó, Brunelli Aqui em cima tem cara deles Morto, 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 morto Você não chega lá, né? Não, lá onde a gente estava de pé lá Tem dois subindo agora Vocês viram o que está aqui? Só a cabeça dele para fora ali, ó Sim, é onde a gente está montando lá Não, não na árvore Bem no meio ali, ó Não tem onde está o sol aberto ali Ali tem um cara Se tu for ali, tu vê a cabeça dele É o sniper É o sniper Tem três caras ali, na verdade Olha lá, ele só levanta, põe a cabeça para fora e volta Já atiramos, já atirei e não sai O que tem que fazer, como eu falei, essa cama de baixo Abrir aqui a esquerda, a direita aqui, ó E eles vão avançando Vamos lá então, vamos lá, vou com vocês Então, mas o problema nosso também é o pessoal que está aqui embaixo Eles têm a visão limpa nossa Olha lá Eles não tem como sair Olha lá, ali é nosso também Não avança É, pô, não dá Eu já perdi três faixas já Eu matei o cara da moita, o cara do moto levantou e deu Eu vou salvar aquele maluco ali, então, ó Você salva ele, você salva ele? Ó, vai o trem por baixo, dando a volta e a gente vem por aqui A gente pode ir para ele pegar No mesmo tempo a gente vai A gente vai Então vai para aqui, ó Então, na moita ali, ó Aqui na moita sempre está em dois caras Um está rilando o outro Na moita aqui? É, olha lá Aqui também tem cara, bem aqui nessa baixada aqui, ó Então, aí eu peguei um cara ali Mas quando eu puxo para dar visada O cara tira aí Aqui vocês tomaram o tiro de alguém? Tu não consegue rastejar ali, ó Ó, bem na baixada, ó Se liga só Isso, ó Tá vendo aquela moita? Olha o cara lá, ó Falou de preto na moita Ele está lá Aqui no meio Tem um cara deitado na grama Que se tu for ali, mais ou menos Tu vê o capacete dele E aqui embaixo tem cara Hã? Tem um nosso aí na tua frente, tá? Nosso? Nós estamos travados aqui na frente Na descida da estrada Nós estamos travados aqui Porque eu não sei qual é Eu não conheço, eu não sei como é que é ali Tá bom Tá bem aqui na árvore da frente Tô vendo ele, tô vendo ele Cuidado aí Ô irmão, aqui o sniper, ó Aqui, ó Ó, aqui tem cara, ó Tem ali embaixo também Fudeu Tá em algum daí, cara Põe o pano na cabeça e vai até ali, vê se acha Perdeu agora aqui? Perdeu agora Meu, aqui embaixo tá Eu não vi pra chamada de alguém Ai, morto Caralho, cara Peraí, eu vou ter que tirar Fudeu Põe o superdice, caralho Ó, provavelmente ali, ó Aqui, achei Ó Ovinho vai provinho Ah, mandou bem São só quatro vezes que tu pode usar isso, né? É Eu só tenho mais uma Eu também só tenho mais uma Ai, caralho Cuidado aí, rogada Cuidado aí, quer, hein? É que eu já perdi três faixas Se não se suprimir, eu ia lá Perdi três já Tem que pegar um doido que não perdeu nenhuma Só uma Aqui, perdi uma Olha aí, quer ir lá, nego, véi? Fala aí, ó Ó, passa aqui pro meu lado Passa pro meu lado Passa pro meu lado, por favor Ô, irmão Irmão Ó, nós dois vamos suprimir Ele vai correr, beleza? Ó, mas tu tem que tomar cuidado Caralho É, grau Morto, 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 morto Tu vai ter que amarrar por trás Deixa Deixa eu amarrar Deixa eu ficar no meu Sujo Ô, irmão, vem aqui nas minhas costas, ó Bota o Rivoli nas minhas costas aqui, ó Pera aí, pera aí Passa por baixo da... Põe aqui na minha resta aqui, ó Tá, tá aqui, ó Tá naquela árvore grande ali, ó Pera aí, pera aí Se tu vai amarrar a bagaça aqui, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Aqui, ó Põe o Rivoli nas minhas costas aqui, ó Ele tá na árvore aqui, ó Ele tá aqui nessa árvore aqui, ó Quando tá revivendo, não pode já falar? Depois que tiver, hein, viu? Ô, pera aí Olha, ó Tem aqui Ó lá, ruxa lá, ruxa nele, ó Ó lá, ruxa lá, ó Porra, não morreu, não? Não morre também? Não, o meu pegou O meu pegou 300, caralho Dele... Pelo amor de Deus Estamos aqui No meio da operação Cheque mate Cheque mate Operação cheque mate Olha só o tamanho do terreno, velho Esse é o Fabião Olha o tamanho do terreno O bagulho é gigantesco, velho Já morri Tudo que eu tinha pra morrer Só tem uma vidinha agora É meia vida, é meio life que eu tenho Se eu tomar uma de raspão da árvore Já foi Bom, pessoas, é o seguinte, hein, ó Fizemos a operação Aqui na Troca dos Lobos Tava muito afim de conhecer Conhecemos mais um parceirão hoje aqui, ó Mais uma amizade que tá... Ué, quer outro nome, meu irmão? Kleber Kleber, de onde você é? São Bernardo Joga há quanto tempo? Ah, estamos jogando uns 5 meses já Mano, o cara é embaçado Ele chegou assim Aê, branquelo, tu matou quanto? Eu falei, mano Acho que eu só matei um e dividi uma aqui Porra, matei 15 lá, mano Falei isso, cara? Isso é conteúdo? É conteúdo, é conteúdo Mas tu não, cara Você é que eu matei Ele falou assim, ó Eu matei 15 com uma BBS E eu falei, cara, olha Tu é bravo mesmo, hein, mano É que ela dividiu, né? Você não sabe Você não falou Fabião Ela dividiu O que você achou, Fabião? Pessoas, olha quem eu encontro aqui, ó Toca dos Lobos Equipe recruta Os caras olharam pra nós e falaram assim Mano, a gente vai matar esses carecas aí, velho E aí, mata ou não mata? Virar nos carecas é certo Bacana caveira Vocês são de hoje, velho Tá bom da certa Tá bom da certa Os caras matadou, hein Vamos fazer um forfão agora E os caras vão jogar contra nós Vamos moer esses moleques, mano E aí, parceirão? ABC na região aí, Santander Como é que é teu nome, irmão? Fernando Ó, conheci hoje aqui na Toca dos Lobos Irmãozão também muito louco Gente boa pra caralho E o pessoal aqui é nota 10 Matador, hein Matador, contador de história Igual pescador, viu? Contador de história eu conto Agora mata é outro assunto aí, né? Deve ser pra pescador, viu? Ó, outro parceiro aqui, ó Outro parceiro que mata Chamamos pro confronto E aí, meu jovem Ó o matador aqui, ó Chamamos pro confronto no Forfão lá Não dá Machuquei a perna Tô indo embora e tal Nossa, é muito matador, velho Ó lá, lá, lá Abraço, irmão, valeu Falou, até mais Até mais, valeu, valeu, meu Deus Bom, pessoal, é o seguinte Terminado a operação aqui na Coca dos Lobos Local onde eu tava muito a prisão de conhecer E conheci essa figuraça da Arlan Eu tive nos vídeos lá tocando guitarra Eu falei, mano, esse cara é doido, cara Esse cara é doido Mas a gente conhecendo o cara O cara é gente boa pra caralho Muito gente, é super gente fina Parabéns pela operação que você organizou aí Meu gente pra caralho Sempre tá o Betão, né? Betão, 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 Betão Ele que me avisou Tá bom, pessoal Ele tem que ver os lanches ali Então a gente só queria agradecer ele pela operação Por tudo de bom Se for pra Baixada, a gente tá lá Irmão, foi uma honra Receber a galera da Baixada Vieram aqui, mandaram Mandaram aqui no Toca Brother, pega no braço que eu tô na chapa Então é no braço E é Bruno, é Bruno É nóis, Santos Tamo junto Obrigado, meu querido Obrigado, obrigado, meu querido Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, 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 tá? É sério? É sério? Aí não vai levar o pacote de bolinha pra casa Vem jogar na Toca Número 5 Vem jogar na Toca Você vai se divertir pra caralho Ligando isso Espera aí, calma, calma Número 5? Número 5, não é ele não Ele é 205 Quanto você tava me devendo mesmo? 4 mil? 200, 200 4 mil